São várias opções de materiais para colocar na borda da piscina e o granito é uma alternativa que resulta em um acabamento muito sofisticado. No vídeo de hoje você confere vários dos seus benefícios, vantagens, desvantagens, tipos de granito e muitos projetos com essa proposta que é para você se inspirar e procurar fazer logo a sua escolha. Então, se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e também deixa o seu like, dessa maneira você apoia esse projeto, tá bom? O granito é uma das principais pedras naturais nos revestimentos e não é diferente quando vamos escolher o piso para a borda da piscina. Essa pedra ressalva a beleza da área externa, tem uma durabilidade excelente e são várias as cores disponíveis, o que torna fácil encontrar a que se encaixe exatamente no seu gosto. Na hora de escolher o piso de granito para a borda de piscina, é importante se atentar a textura do mesmo, tá? É preciso que ele tenha acabamentos especiais para que se torne antiderrapante. O granito levegado tem um acabamento semi-polido e é um dos mais indicados para a borda da piscina. O granito andorim chama atenção nesse projeto. Já o granito flameado pode ser escolhido também, tá? Esse tipo de técnica aplicada no granito deixa a pedra com um acabamento fosco e uma textura mais arenosa, o que fica muito semelhante aí ao mármore. O flameado, ele é um acabamento que só é feito sob o granito através da ação de chamas em altas temperaturas em torno aí de 2.500 graus Celsius, o que acaba provocando um choque térmico na pedra, deixa ela mais rugosa e um pouco de relevo ali também fica na pedra, além de um aspecto mais fosco. Esse tipo de granito também é antiaderente, tá? E amplamente indicado para áreas externas justamente pelas suas propriedades. Um tom de mármore bege baía é muito procurado no granito para bordas de piscina porque tem um visual mais clean e mais sofisticado. O ótimo custo-benefício do granito é outra vantagem que conta aí muito a seu favor, pois você pode encontrar essa pedra com um visual semelhante ao mármore, mas assim custando bem menos. Além de ser extremamente resistente graças à dureza intensa, o granito ele ainda tem uma adequação térmica e um visual impecável, sendo muito procurado na cor preta também. O granito verde batuba é uma opção que dá um visual luxuoso a essa área externa e ele também pode ser usado nas bordas elevadas. Já o granito flamejado, claro, ele tem um contraste com um deck de madeira que compõe um ambiente com esse visual rústico e elegante ao mesmo tempo. E muitas opções optam pelo deck para ter aquele ambiente que remete à fazenda. A borda boleada, ela vai evitar as pontas secas entre a parede da piscina e o piso, além de evitar acidentes e criar um visual moderno e também um ambiente mais confortável. O granito também vai se destacar em meio a grama verde. Olha só que interessante, gente, esse projeto aqui que conta com piscinas separadas no terreno e com design aí em linhas do tipo reta, sabe? Fica formando um labirinto, fica bem legal. No Instagram, arroba minha casinha 276, você pode encontrar esse projeto lindo da borda da piscina aí, de granito preto e porcelana ela tá madeirado. No perfil arroba f.du, underline, arquidesign, lá no Instagram também, você pode conferir esse projeto. É uma piscina lindíssima de alvenaria com borda em granito flameado e praia e cascata. Os granitos brancos Dallas com acabamento sem brilho é uma opção para levar em consideração. Inclusive as cores claras geralmente são as mais indicadas para as bordas de piscina e você, embora o preto aí deixe o projeto ainda mais luxuoso, e vocês podem ver aí no Instagram, arroba marmorariajcrocha no Instagram, mais detalhes sobre essa belezinha. E temos mais deck de piscina em borda de granito, tá? Encontramos esse perfil aqui, o arroba vl.construçõesjf, de Valdimar Lamas Construções no Instagram, com essa vista para os montes que é de tirar o fôlego. No arroba miurakitam, da miurakitam mármores e granitos, o projeto da pequena piscina chamou atenção pela combinação de materiais que eles utilizam, tá? O granito branco Dallas flameado, com porcelana amadeirada aí para finalizar o deck e também o outro que se destaca pela combinação, tá? Que é a combinação do granito branco com a madeira. A borda de granito com pastilhas de vidro também combinam bastante, né? Bom, a área com piso de madeira ganhou mais delicadeza ainda. Para conferir é só ir no arroba pablo underline reformas underline em underline geral, isso lá no Instagram e eu vou deixar todos esses links na descrição, tá? Muitas pessoas também buscam aí esconder a borda da fibra, da piscina de fibra e o granito também vai cair muito bem nessas situações. E para você que quer seguir um estilo um pouco mais minimalista, principalmente na área da piscina, o granito pode ser a opção perfeita para você. Inclusive, esse aqui é um estilo atemporal que se mantém sempre elegante e sofisticado. É moderno, é prático e tem aquele toque de delicadeza que encanta. Bom, essas foram as inspirações de hoje, eu espero que você tenha gostado e que algumas delas tenham te agradado aí a ponto de você decidir qual que você vai colocar na sua casa. E ativa aí as notificações para conferir todos os nossos conteúdos que são diários aqui na Decoração de Casa, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!